Vamos aprender o alfabeto com os animais! Iguana, J, jacaré, K, L, de leão, M, de macaco, N, de naja, O, de ovelha, P, de pato, Q, de quati, R, de rato, S, de sapo, T, de tatu, U, de urso, V, de vaca, X, de chechão, Z, zebra! Então é isso aí, galerinha! Até o próximo vídeo! Bye! Tchau!